Em 1961, um julgamento realizado em Jerusalém chamou a atenção do mundo. O réu era o tenente-coronel Adolf Arma, um dos arquitetos do holocausto e o responsável pela logística, pelo transporte, principalmente de judeus, para os campos de concentração e extermínio nazista. A operação do sequestro de Arma foi realizada pelo Mossad. Os serviços de inteligência israelense. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por aqui a gente conversa sobre as ditaduras totalitárias do século XX, o nazismo e a União Soviética. Também por aqui nós conversamos sobre as ditaduras do século XX, a Rússia, a guerra na Ucrânia. Conversamos também sobre a América Latina, Oriente Médio. Se você se interessa por esses temas, se inscreva nesse canal, veja as nossas playlists, veja se você gosta dos nossos vídeos. Caso você goste, não deixe de se inscrever, deixa like, comentários, essas coisas são importantíssimas. Tá certo? Também vou deixar aqui a chave pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal. Eu agradeço muitíssimo. Então pessoal, a primeira pista recebida sobre o paradeiro de Adolf Arma foi através de Jules Lemoyne, um antigo tripulante de um iate que era propriedade da condessa Marguerite de Duham, que fez parte da organização Odessa, uma organização que fornecia documentos falsos para nazistas virem principalmente para a América Latina. Lemoyne informou a respeito de um cara chamado Ricardo Clemente, que era nazista e estava na Argentina. Esse nome não aparecia em nenhum informe de espionagem israelense. Posteriormente descobriram que Arma, na verdade, fugiu com o nome de Ricardo Clemente. Nisso descobriram que Ricardo Clemente e Ricardo Clemente eram a mesma pessoa. Fritz Bauer, chefe da província de Senna, Alemanha, também obteve a informação do paradeiro de Adolf Arma, através do serviço secreto alemão. E assim ele informou ao Mossad. Issel Harrell era diretor da agência de espionagem israelense e ele nomeou Rafe Eitan, que era considerado um herói entre os membros do exército israelense, por conta da sua experiência durante a Guerra da Independência de Israel. Ele se tornou chefe da Operação Garibaldi, que era o nome da Operação do Sequestro de Arma. E quem foi, afinal? Karl Adolf Arma. Ele foi chefe do Departamento para Assuntos Judeus da Gestapo, de 1941 a 1945. Ele foi responsável pela deportação de 3 milhões de judeus para os campos de concentração e extermínio. Arma entrou para o Partido Nazista da Áustria em 1932 e pouco mais tarde para a SS. Em 1934, Arma serviu no campo de concentração de Dachau. Por seus trabalhos, ele acabou atraindo a atenção de nada mais nada menos que do Himmler e do Heidrich. Arma foi enviado para a Palestina para discutir a viabilidade da deportação em grande escala dos judeus do Oriente Médio para os campos de concentração e extermínio na Europa. Arma foi expulso da Palestina pelos britânicos e acabou não conseguindo deportar os judeus sefarditas do Oriente Médio. Em março de 1938, Arma foi enviado novamente para a Viena para promover a deportação dos judeus. Ele também foi o organizador da Conferência de Vansi, uma reunião da alta cúpula nazista, para tratar a solução final para a questão judaica. Muito bem, pessoal. Segundo Hannah Arendt, no livro Arma em Jerusalém, a banalidade do mal, Adolf Arma era um burocrata medíocre que só sabia repetir chavões e frases feitas do Partido Nacional Socialista. Arma chegou em Buenos Aires no final de 1950. Em 1952, ele mudou de profissão e passou a viver em San Miguel de Tucumán. Nisso, pessoal, ele levantou suspeitas no serviço de inteligência argentino. O serviço de inteligência da Argentina ficou desconfiado de que Arma poderia ser um nazista de alta patente. E o colocou sob vigilância. E isso, pessoal, acabou atrapalhando o Mossad. A equipe israelense foi enviada para a Argentina, mas o Mossad precisava ter certeza que Ricardo Clemente e Adolf Arma eram a mesma pessoa. A primeira pista veio. Nos documentos, Ricardo Clemente e sua esposa tinham se casado em 11 de agosto de 1958. E Adolf Arma e Vera Arma tinham se casado em 21 de março de 1935. O agente que estava seguindo Ricardo Clemente o viu comprando flores para a esposa no dia 21 de março. Por que eles estariam celebrando as bodas em 21 de março se eles haviam se casado em 11 de agosto? Porém, o Mossad precisava de mais provas e elas vieram. A filha de Lothar Hermann, um judeu sobrevivente de Dachau, que havia ficado cego, começou a namorar o filho de Arma. E ela o descreveu para o pai, dizendo se tratar com certeza de um nazista. Pela descrição, Lothar Hermann teve certeza de que era Adolf Arma. E assim, ele contatou a embaixada israelense. A terceira pista veio da antiga amante do Arma. Ela foi abandonada por ele em Buenos Aires. E dessa forma, ela acabou se tornando um alvo do Mossad. Eles começaram a segui-la e tal. E ela acabou informando o interesse de Ricardo Clemente a um judeu georgiano que vivia na Argentina e era informante do Mossad. Os serviços de inteligência da Argentina descobriram que Israel estava na cola de arma. Nisso, Ante Paveli, que é assessor de Juan Domingo Perón, ajudou Arma entregando-lhe um passaporte e contatos para que ele fosse para o Paraguai e para a Bolívia. Mas o Mossad já estava muito próximo. Para a captura de arma foram utilizados dois carros. O primeiro vigiaria e tentaria distrair a inteligência argentina, caso ela aparecesse. E o segundo levaria a arma. Às oito e dez da noite, um ônibus apareceu e Adolf Arma desembarcou. Um dos agentes do Mossad disse, um momentito, por favor. E aí ele olhou para trás e o agente o agarrou pelo pescoço e o levou até o carro. Arma perguntou, o que significa esse o traje? Ninguém respondeu. Resumidamente, pessoal, ele foi conduzido para a casa em que o Mossad tinha alugado. No quarto onde ele ficou preso, os agentes começaram a perguntar, qual o seu nome? Ele respondeu, Ricardo Clemente. E aí os agentes gritaram em alemão. Seu nome, alemão. E ele respondeu, Karl Adolf Arma. O nazista se recusou a tomar banho e o agente deu-lhe ordem como se fosse um militar. A arma obedeceu a tudo o que os agentes queriam. Eles sempre usavam essa estratégia. Por conta da criação alemã da época, os alemães, principalmente aqueles que tinham se tornado nazistas, costumavam obedecer ordens. E aí, pessoal, dessa forma, o Mossad conseguiu até que o nazista assinasse um documento falando que ele deixou a Argentina voluntariamente. Para tirar a arma do território argentino, o Mossad utilizou o mesmo avião que levaria em viagem oficial a Abba Eban, que era ministro dos assuntos exteriores de Israel. A viagem era oficial para a celebração da independência da Argentina. Assim, pessoal, Adolf Arma apareceu em Jerusalém numa caixa blindada diante do tribunal. A Argentina pediu explicações a Israel e a resposta oficial de David Ben-Gurion foi Tomamos as medidas apropriadas num caso excepcional. Agora, todos os inimigos de Israel, do passado, do presente e do futuro, devem saber que se ameaçam nossa segurança, o braço largo de Israel pode lhes dar um golpe. Onde é que ele se esconde? E assim, pessoal, as testemunhas tiveram pela primeira vez a oportunidade de falar tudo o que aconteceu durante o Holocausto. E Adolf Arma foi condenado à morte por enforcamento. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar com seus amigos, publicar aí nas suas redes sociais também. Tudo é muito importante, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.